Fala aí galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas em mais uma aula do Pré-ENEM 2022. Hoje iremos então estudar a nossa aula de número 5, Platão e a Teoria do Conhecimento. Uma aula que eu e o professor Jaysson preparamos para você. Antes disso, lembrando que nós estamos no período de inscrição do ENEM, então faça a sua inscrição, busque informações, não deixe para os últimos dias. Se precisar, peça ajuda para alguém da escola, você sabe que às vezes nos últimos dias dá algum problema na internet, isso pode te prejudicar. Então corra lá, faça a sua inscrição e garanta a prova do ENEM em novembro deste ano. Eu sou Clênio Vianney Amazoneto, estou aqui no estúdio da TVE em Porto Alegre. Eu visto uma jaqueta preta, uma calça preta, uma camisa magenta. Minha pele é clara, hoje estou com o cabelo amarrado. Atrás de mim tem um quadro branco, onde são colocados aqui os slides. Também comigo está aqui na TVE, todo o pessoal da equipe técnica e as meninas das Libras para fazer a interpretação. Ok? Então vamos lá. Partiu passar ENEM 2022. Aula 5, Platão e a Teoria do Conhecimento. O que que nosso amigo Platão vai falar sobre a Teoria do Conhecimento? Vamos ver o que que ele vai propor, enfim, toda a teoria dele. Mas antes disso, vamos discutir o problema da nossa aula de hoje. Olha aí, qual a relação da alegoria da caverna com o mundo digitalizado, globalizado, tecnológico, marcado pela ausência reflexiva da realidade? Como pensamos, agimos, interagimos e sonhamos diante dos problemas contemporâneos? Nós vamos ver que o Platão tem essa metáfora, essa alegoria da caverna, onde ele tenta explicar a sua Teoria do Conhecimento através da alegoria da caverna. E aí vamos fazer uma reflexão sobre a alegoria da caverna e sobre os possíveis saídas ou refletir sobre nós ficarmos na sombra, etc. e tal, a partir desse nosso problema que ele vai percorrer durante toda a nossa aula. Aí está o nosso amigo Platão. Platão, o nome dele não era Platão, era Aristócles. Ele recebe o nome de Platão devido a ombros largos. O Platão era um atleta, como a maioria dos jovens da sua época. Vocês lembram, né, Atenas e Esparta, havia essa preocupação com a questão dos esportes, os Jogos Olímpicos. Então, a maioria dos jovens praticavam esportes. Platão também era um deles. Então, vem aí do nome ombros largos. Ele pertencia a uma família abastada de Atenas. Ele morava em Atenas, 427 a 347 a.C. Então, ele vem de uma família com posses. E também isso facilita ele a ir para a praça, para a ágora, discutir filosofia. Embora ele não vá para a praça. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ele é discípulo de Sócrates. Ele considera o Sócrates o mais sábio e justo dos homens. E ele se decepciona muito com a condenação do Sócrates. Foi algo que marcou muito o Platão. Após a morte de Sócrates, Platão faz várias viagens na região do sul da Itália, principalmente na região de Siracusa. E ele se ocupa muito nessas viagens com a questão política. É por isso que no livro A República ele trata muito da questão política. Por quê? Porque ele ficou muito chocado com a democracia ateniense, que até então tinha todo aquele glamour à democracia ateniense. E o Sócrates, por questionar a democracia, ou até por aprimorar a democracia, é condenado à morte. Lembra que eu falei na aula passada do Meleto? Não o Meleto. O Meleto foi o cara que acusou o Sócrates. E na discussão, ali na condenação do Sócrates, na discussão, o Sócrates vence o discurso. E mesmo assim ele é condenado. Então isso marcou muito a vida de Platão. Então ele faz essas viagens. Ele vai principalmente à cidade de Siracusa. Fica um tempo em Siracusa. Ele volta para Atenas. E aí ele é chamado novamente para Siracusa para tratar de questões políticas em Siracusa. E ele não foi feliz nessas tratativas. E aí ele volta novamente para Atenas. E aí ele se fixa em Atenas. Se fixando em Atenas, ele cria a Academia. Ele compra um parque que se chamava Academos. E ele funda a Academia. Aqui começam as primeiras diferenças entre o Platão e o Sócrates. O Sócrates, ele pregava suas teorias em praça pública, na Ágora. Ele fazia suas perguntas em praças. E o Platão não. O Platão já vai criar a Academia. Ele faz as suas discussões, a sua teoria do conhecimento vai ser na Academia. Por isso que comumente nós falamos, foi debatido na Academia. Esse assunto a Academia tratou, quando nós falamos hoje sobre o ensino superior. Vem daqui, da Academia do Platão, que é um ambiente de pesquisa. E aí ele vai tratar de filosofia, de política e dos diálogos socráticos. Ele, a teoria de Sócrates, quem propaga ela, e nós ficamos sabendo exatamente como ela era, ou como o Platão contou, através do Platão. Ele escreve vários livros contando as passagens de Sócrates, onde sempre Sócrates vencia os discursos. Por exemplo, o Fédon, o Fedro, o Banquete, a República, são livros que tratam dos diálogos socráticos escritos por Platão. Marquem essa imagem aqui do Platão, ele está com o dedo levantado para cima. Essa é uma imagem bem característica, bem marcante, para explicar o que o Platão queria dizer com isso, que a gente vai ver na sequência. Aí está, então. Olha só, o Sócrates também usava o método dialético, através das perguntas. Mas a proposta socrática não era chegar a um resultado, não era chegar a uma síntese. E o Platão quer que se chegue a uma síntese. Então o Platão, ele avança no método socrático, baseado no Sócrates, o seu grande professor. Então o que o Platão propõe? Através do método socrático, tese, antítese, essa discussão, ele queria chegar a um conhecimento verdadeiro. Como é que ele, o que ele propõe e quais os professores dele? Sócrates, Sócrates, Heráclito, o que o Heráclito dizia? Que tudo flui, é um constante movimento. E Parmênides, Parmênides vai dizer que nós precisamos chegar a uma essência, a algo verdadeiro. O que não é, não pode ser. Então precisamos chegar naquilo que é. Platão tenta resolver esse problema todo. Então do que ele parte? Ele parte das sensações, os sentidos, é importante os sentidos. O nosso conhecimento para Platão, ele tem o ponto de partida a partir dos sentidos. Os sentidos formam opiniões, mas opiniões não resolvem os nossos problemas. Nós precisamos de algo mais concreto, algo mais seguro, que é a filosofia, ou amor à filosofia. Chegar a um conhecimento mais seguro. Então o que ele propõe? Através da dialética, ele cria a sua epistêmia, a sua teoria do conhecimento. Então, por que os sentidos não nos dão segurança? Por que os sentidos são falhos? Porque os sentidos, no mundo dos sentidos, tudo está em movimento. Então, portanto, não há nada muito seguro nos sentidos. E também por outros motivos. Alguns sentidos, por exemplo, nós podemos ouvir, podemos falar, podemos ver, mas na discussão, por exemplo, a respeito de justiça, moral, semelhança, dessemelhança, os sentidos não contemplam essas discussões. E, portanto, nós precisamos de algo maior, que é a filosofia, que é a razão, que é algo seguro, que seria o mundo de Parmênides. Então, como chegar a partir dos sentidos que nos geram opiniões, e essas opiniões não são verdadeiras, chegar a algo seguro, algo que eu possa ter muito próximo à verdade? O Platão cria a chamada teoria dos dois mundos. Então, ele parte do mundo sensível, dos sentidos, importante, os sentidos para chegar ao conhecimento, e chegamos ao mundo inteligível, que seria o mundo superior, muitos também chamam do mundo das ideias. Então, nós partimos dos sentidos e, pela razão, nós chegamos a esse mundo inteligível, esse mundo superior, onde estariam as coisas verdadeiras. Então, nesse mundo inteligível, nesse mundo das ideias, estariam as coisas verdadeiras, o ser que o Parmênides procurava. E este mundo que nós estamos aqui, esse mundo sensível, esse mundo que nós vemos, é uma cópia deste mundo perfeito das ideias. Então, dessa forma, através do método dialético, da dialética, o Platão tenta fazer essa passagem do conhecimento, partir do mundo sensível e chegarmos no mundo inteligível, onde as coisas seguras estavam. Por isso que nós vimos aqui a imagem do Platão apontando com o dedo para cima, que o mundo, o mundo, o ser, o ser, estaria no mundo inteligível e não no mundo sensível. Seguindo, olha então, o mundo sensível, que é percebido pelos sentidos, e o sentido nos engana, nós já vimos. Então, do mundo dos sentidos, nós fazíamos essa passagem para o mundo das ideias, onde estão as coisas perfeitas. E com isso, ele faz uma conciliação entre a teoria do Heráclito, do Parmênides e dos diálogos socráticos, do diálogo de Sócrates. Olha aqui, essa imagem aqui, e os gregos trazem muito a questão do cavalo como referência. Por exemplo, aqui nós vemos vários cavalos imperfeitos, cópias do cavalo perfeito que está no mundo inteligível. Era dessa forma que o Platão concebia o conhecimento. Ele também dividia o ser humano em corpo e alma. O corpo seria uma morada da alma, o corpo como uma passagem. Mesmo os gregos dando importância à questão dos esportes, mas o corpo não era tão importante. O que era importante era a alma. Podemos ver que o corpo passa a ganhar importância na humanidade a partir do existencialismo com Sartre, Merleau-Ponty, mas até então estava muito focado na alma, que representaria esse ser inteligível, esse mundo das ideias, que tem muito a ver com as religiões. Vamos discutir um pouquinho isso depois. Então, o Platão dividia o corpo em três partes. A parte sensual, a alma sensual, onde responderia as questões básicas, alimentação, sobrevivência, reprodução, muito enriqueta. A alma emocional, que ficaria mais ou menos na parte aqui do coração, essa alma emocional, passional, movida pelas paixões. E a alma racional, que seria guiada pela razão. Essa sim seria a alma evoluída do Platão. Então, essa alma da razão era evoluída e chegaria ao mundo inteligível, ao mundo das ideias do Platão. Então, ele compara como um cocheiro, ele compara o ser humano, a vida como um cocheiro. Um cavalo muito dócil, outro cavalo muito rebelde. E aí o cocheiro, o uso da razão que conduziria esses cavalos. Então, essa alma racional seria a mais evoluída e era essa alma que deveria conduzir o mundo. Por isso que ele vai falar nos reis filósofos. O Platão era aristocrático, ele defende que os reis filósofos, o que tivesse mais domínio da razão, que não fosse levado pelo mundo sensual, pelo mundo das paixões, mas sim pela razão, é que deveria governar o mundo. Essa questão da política do Platão, nós vamos ver depois, quando tratarmos da política. Aí está, então, só repetindo um pouquinho, só revisando um pouquinho, que já falamos do Platão. Então, ele defende que o mundo é inteligível, as coisas perfeitas estão nesse mundo inteligível, nesse mundo das ideias. As opiniões são aparências, as opiniões não nos dão certeza. Eu não posso ter opinião, eu tenho que ter pensamento, tenho que ter certeza. E esse pensamento vem pela razão. Do conhecimento passar para a ideia. Então, do mundo das ideias para o mundo do conhecimento racional. E aí era esse processo dialético que Platão fazia. Como é que ele interpreta isso? Ele cria uma metáfora. Bem interessante isso aqui. Turma, isso aqui seguidamente entra nos vestibulares. Preste atenção nessa metáfora aqui do mito da caverna, alegoria da caverna, metáfora da caverna. O que Platão tentou explicar para explicar a teoria dele? Olha só. Ele criou a caverna. O que era a caverna? Ele supôs que as pessoas haviam nascido em uma caverna, aqui todas acorrentadas, e as pessoas apenas observavam as sombras, que tinha uma tocha ou o sol que ficava iluminando essa caverna. Então, as coisas passavam aqui no muro, os animais, as pessoas, enfim, o cavalo, passavam aqui nesse muro, e as pessoas viam apenas a sombra dessas coisas reais, dessa sombra produzida por essa tocha. Muito bem. Um dia, alguém, que aí é um filósofo, consegue se libertar dessas correntes, e vem ao mundo real, vem ver as coisas como realmente elas são. E olha aqui, ao sair da caverna, a luz do sol, o fusca, olha aqui, ele se sente perturbado com a luz do sol, porque ele estava acostumado somente com a sombra. Então, o que é a luz do sol? É a verdade, é a realidade como ela é. As pessoas ficam, na alegoria dele, as pessoas ficavam sempre observando as sombras, e quando observam as coisas como realmente elas são, isso fuscou, isso trouxe problemas para ela. Então, esse é o papel do filósofo, da filosofia, em sair da caverna, sair aqui do mundo sensível, e ir para o mundo inteligível, ir para o mundo das ideias, mesmo que as coisas realmente elas acontecem. Olha aqui, tem uma sátira bem bacana, que fala sobre, interpretando o mito da caverna, que vida, só tem uma vida, você está atrapalhando, lá vem outro, aqui está a sombra, todos aplaudindo, e alguém tentando dizer, existem outras coisas, aqui o filósofo que já saiu, a gente vai falar sobre a interpretação, o filósofo que já saiu do mito da caverna, e tenta trazer para as pessoas, que não tem sombra, que tem outras possibilidades de vida. Ora, isso, é só uma sombra, vocês deveriam admirar o dono dela, você que está enganado, a vida está ali. Então, as pessoas que estão na caverna, não acreditam no filósofo, que haveria saído da caverna, e voltado, tentar explicar, para as pessoas, que existe uma realidade em si, como ela é. O que também a gente pode retratar do mito da caverna, do mundo da caverna, o que nós podemos também tirar de exemplo disso? Que muitas vezes nós nos apegamos a bens materiais, a bens físicos, aqui do mundo sensível, e nos esquecemos das coisas do mundo inteligível, a questão da justiça, da liberdade, coisas mais essenciais para a vida, e ficamos apegados as coisas do mundo sensível. Outra lição que a caverna também nos deixa, nós sairmos da zona de conforto. Olha, está tranquilo, para os caras ficarem aqui, é isso aí que existe, e está tudo bem. Mas, então, nos desafia a sair dessa zona de conforto, e ir buscar as coisas como realmente elas são. Também, a contemplação, essa elevação do pensamento, essa contemplação de algo maior. E aqui que tem a função do filósofo, que ele saiu da caverna, ele deve retornar à caverna, e tentar avisar as pessoas que existe o mundo real, não apenas o mundo de sombras. E aí o Platão fala que, mesmo correndo o risco, que ele poderia ser morto, e aí ele se refere a Sócrates. Sócrates, para o Platão, Sócrates teria saído da caverna, através dessas questões, conhecido o mundo real, e tentado alertar as pessoas que existia uma realidade, mas, mesmo assim, ele acaba sendo morto. Então, a nossa questão lá inicial, as questões do mundo de hoje, nós devemos ficar só na aparência, ou nós devemos ir mais a fundo, sair da nossa zona de conforto? Quando nós recebemos informações, as coisas que nós recebemos, nós nos acomodamos com isso? Ah, isso é assim porque é assim, ou nós devemos ir além disso? Acho que essa é a lição que o Platão nos deixa. Por exemplo, o mundo das fake news, nós recebemos informações e repassamos, ou achamos que essas informações são verdadeiras. Será que elas são? Então, o que nós recebemos? Sair da nossa zona de conforto, e tentarmos buscarmos descobrir as coisas como elas realmente são, talvez para o mundo de hoje seja uma dica e um desafio da alegoria da caverna. Platão também é outro cara que vai se preocupar com a educação. Ele não chega a ser o primeiro pedagogo, mas ele tem uma preocupação muito com a escola e a escola pública do Estado, porque ele está preocupado com o cidadão da polis. Então, ele acredita que a educação, as pessoas com conhecimento, digamos assim, seriam melhores, seriam melhores para a polis. Uma das teorias dele, do aprendizado, era a reminiscência. O que ele propunha? Então, existia o mundo das ideias e o mundo sensível aqui. A nossa alma já haveria tido contato com a essência, com o verdadeiro cavalo, com a verdadeira justiça, com o verdadeiro bem. já teve contato com a essência. E ao se reencarnar no corpo, haveria uma espécie de esquecimento. Então, pela educação e pelo uso da razão, o ser humano iria se recordando daquilo que a alma já haveria tomado conhecimento. Essa é a teoria da reminiscência e, portanto, a importância da educação. Então, já haveria tido conhecimento das coisas verdadeiras e a razão relembraria dessas coisas. Olha outra coisa também. Ele achava que as crianças deveriam ser retiradas da família porque os mais velhos não eram um bom exemplo. E aí o Estado deveria tomar conta da família. E aí ele defendia o estudo de música, exercícios físicos, a partir do exemplo dele. A partir dos 20 anos é que seriam feitos vários testes para definir a profissão da pessoa. E aí as pessoas que tivessem melhores condições racionais, lembra da alma racional, eram as pessoas que deveriam ser as guardiãs do Estado. Então, essas pessoas queriam o rei filósofo que deveria governar a cidade. Ok? Então, acho que mais ou menos essa é a teoria. Espero que você tenha conseguido captar a teoria do nosso amigo Platão. Vamos deixar umas questões do Enem para não discutir. Olha essa aqui de 2012. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmendes era que o objeto de conhecimento é objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, sentidos, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Não, ele estabeleceu uma relação, uma ligação. Privilegiando os sentidos? Não, ele privilegiava a razão. O conhecimento verdadeiro era o racional. Atendendo-se à posição de Parmendes, que a razão e sensação são inseparáveis? Não. Lembra que nós comentamos que o conhecimento de Platão partia a partir das sensações. Depois Aristóteles vai retomar isso aí. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Isso, essa é a resposta D, então a resposta é correta. Então, olha só. Nós precisamos das sensações que geram opiniões, mas o conhecimento é gerado pela razão. E a alternativa E, rejeitando a posição de Parmendes de que a sensação é superior à razão. Não, é razão superior. Outra questão, em 2016, Platão, filósofo grego e um dos pensadores mais influentes da história da filosofia, deixou quase toda a sua teoria escrita em forma de diálogos. Já falei, não é? Na maioria deles, Sócrates é o personagem principal que debate com demais interlocutores os temas relevantes que constituem, de certa forma, o todo da filosofia de Platão. A forma de diálogo pode ser caracterizada como a demonstração de que Platão e os autores de sua época desconheciam outra forma escrita, não é importante nesse contexto. Apenas uma forma que facilitava lembrar o texto, visto que se tratava de uma cultura da oralidade, não, aqui já tinha escrita. Um pouco anterior foi a oralidade que já tinha escrita. Uma estratégia adequada que privilegiava a construção do pensamento de forma dialética através da maieutica socrática. Aí a questão C, lembra que eu falei que ele vai reproduzindo, ele vai aperfeiçoando o diálogo de Sócrates. Então ele queria, através desse diálogo, também que a pessoa descobrisse, que a pessoa chegasse aos seus próprios conhecimentos. inclusive lá na educação, o Platão critica muito a educação ateniense porque ela estava dominada pelos sofistas. Lembra que os sofistas, eles só se preocupavam com a oratória e não com o conhecimento verdadeiro. A letra D, a demonstração de que Platão não dominava completamente os problemas que ele discutia e por isso precisava recorrer às ideias de outras pessoas. Não, ele dominava, ele apenas se referia a Sócrates por ter sido o grande professor dele, o mestre dele, que ele admirava muito e porque ele, de certa forma, deu sequência à dialética, aos diálogos socráticos. E a última, uma estratégia pedagógica para facilitar o uso das obras na academia, escola fundada por Platão. Não, na academia ainda eles faziam muitas discussões. Ok, turma, então aí está a teoria de Platão, a teoria do conhecimento de Platão, essa passagem do mundo das ideias para o mundo inteligível. Lembre-se sempre do mito da caverna, isso é importante, várias questões de Enem já se reportaram a isso. Tá legal? Eu desafio você continue estudando, busque outras informações, busque as aulas do professor Christian, também que estão gravadas no ano passado, enfim, continue buscando, continue estudando para uma excelente nota do Enem. Um grande abraço e te espero na próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!